Oi gente, tudo bem com vocês? Calma, 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 calma. Você não está no canal errado. Sim, agora eu sou uma pessoa morena. Gente, vou ter a cor natural do meu cabelo. Tá só um pouquinho mais escuro que a cor natural, mas vai sair aos pouquinhos. E quem não acompanhou essa tour, gente, vão lá. Arroba Tassiane Miranda lá no meu Instagram pra vocês acompanharem. Eu estou apaixonada, estou me sentindo com esse cabelo. Vão lá no meu Instagram que vocês vão ver a transformação. Mas sem falar demais, vamos ao vídeo de hoje que está perfeito. Hoje você vai aprender a fazer aquela pele que não sai de jeito nenhum. Dura a noite inteira, o dia inteiro. Assim, acredito que você vai apaixonar e vai querer fazer essa maquiagem, essa pele todos os dias. As dicas estão, assim, incríveis. Tem muita, muita, muita dica, gente. Eu espero que vocês gostem. E eu vou dar um zoom aqui pra vocês verem que pele que vocês vão aprender, tá bom? Olha só. Olha essa pele. Vocês vão aprender ela agora, gente. Vamos embora, ó. Bora. Então, vamos começar esse vídeo, gente, sem muita falação. Eu espero que vocês gostem. E está recheado de dicas pra vocês, tá bom? Então, vamos só. O que a nossa pele precisa pra ficar aquela pele bonita, aquela maquiagem bonita? Sem entregar demais que a gente está com maquiagem. Trava na beleza. Destrava. Primeiramente, está 100% limpa. Às vezes a gente lava com sabonete, alguma coisa assim, e acha... Todo vídeo é isso, gente. Me desculpa. Já pôs no silencioso. Às vezes, voltando aqui ao raciocínio. Às vezes a gente acha que só lavar com sabonete é suficiente, que a pele tá limpinha, maravilhosa. Mas não. Primeiramente, você lava com sabonete próprio pro seu tipo de pele. É importantíssimo você usar todos os produtos próprios pro seu tipo de pele. Desde a limpeza, a preparação, até a maquiagem. Se sua pele for oleosa, produtos pra pele oleosa. E daí tá, pele seca, pele mista, tá bom? Isso é muito importante. Então, o que a gente precisa pra dar uma limpada a mais na nossa pele? Primeiramente, tônico, gente. Porque o tônico, gente, ele tem o poder de controlar o pH da nossa pele e limpar perfeitamente tudo que o sabonete ou os outros produtos não conseguiram limpar, tá? E ele também tem o poder de ajudar a controlar a oleosidade pra quem tem pele oleosa, tá bom? Então, gente, eu já tô passando o meu tônico aqui no algodãozinho e passo ele pelo rosto todo e principalmente na região onde minha pele é mais oleosa, tá? Principalmente aqui no nariz e queixo. Olha, já dá uma sensação de frescor, pele mais limpa, maravilhosa. E olha só, eu acabei de tomar banho e olha a cor desse algodão. Acabei de limpar a minha pele, então é importantíssimo passar um tônico antes pra terminar de limpar, tirar qualquer resíduo de qualquer produto e também ajudar a controlar a oleosidade, tá? Próximo passo, mas o mais importante de todos, hidratação. Sempre aquela pele que você vê de pertinho, pessoalmente, fala, nossa, nem parece que você tá de maquiagem porque sua pele tá tão lisinha, tão bonita. É a hidratação, gente. E a gente, é bom a gente começar com a hidratação de dentro pra fora, tomando bastante água. Mas aí nós temos os cremezinhos pra ajudar. É, vou mostrar dois pra vocês. Que é esse daqui, o da Nivea, que é esse daqui, ele é pré-maquiagem. Ele é maravilhoso pra usar antes da Make. E tem esse daqui que eu gosto de usar muito, que é o da MAC, que é pra pele oleosa também, tá? É, vamos lá. Pra sua maquiagem não craquelar, não ficar com aquelas linhas trincadas abaixo do olho, aqui no bigodinho chinês ou em qualquer região do seu rosto, o principal é hidratar. Porque você hidratando, essa hidratação preenche as suas linhas de expressões e aí não deixa o produto nenhum acumular, tá bom? Eu vou usar primeiramente esse hidratante da MAC, porque ele vai ajudar a controlar um pouco a oleosidade, que ele é próprio pra isso. Ó, no rosto todo, mas principalmente onde mais craquela, tá? Abaixo do meu olho e no queixo, geralmente... No queixo não. No bigode em chinês, desculpa. É onde mais craquela a maquiagem. Então, hidrata bastante pra isso não acontecer. Outra dúvida, enquanto seca aqui, deixa eu conversar com vocês. O que vocês me mandaram bastante lá no Instagram foi o que fazer pra maquiagem durar mais. É isso aqui que a gente tá fazendo. O primeiro passo é limpar sua pele assim, ao extremo, pra ela estar assim, aquela pele renovada pra receber a maquiagem. Mas o segundo passo é o hidratante. Ele que ajuda a fixar mais a maquiagem também. E é criar uma película, uma camada na sua pele, pra sua pele ficar mais bonita com a maquiagem, tá? Agora que já secou aqui um pouquinho, eu venho com esse creme da Nivea. Eu vou usar ele agora. Vou usar dois no caso, né? Eu igual usei o da MAC e esse. Porque esse daqui, além de ajudar a intensificar a hidratação, ele é pré-maquiagem. Então ele vai ser muito bom pra ajudar a preparação e na durabilidade, tá? Pronto, gente, ó. Pele hidratada, ok. Agora eu faço o passo, assim, que muita gente tem medo de usar. Que é bruma fixadora. Ó, eu vou usar essa daqui da Glock's Me, que é a coisinha mais linda. Tão pequenininha, ó. E qual é o passo da bruma, gente? Pra ajudar a fixar, a hidratar. Algumas ajudam a intensificar a hidratação. E também pra tirar o aspecto de maquiagem pesada. Mas eu vou usar no início aqui dessa preparação, pra ajudar a hidratar mais, mas pra fixar ainda mais esses produtos que vão vir na minha pele ainda, tá? Ó, agora eu vou aplicar no rosto todo. E agora eu deixo secar essa maravilha aqui. Rosto bem fresco. Gente, enquanto seca, deixa eu responder uma dúvida muito comum por vocês também, que me perguntaram lá no Instagram. É, quando, por exemplo, você vai fazer pro dia a dia, ou você vai usar uma pele bem leve, vai fazer com protetor com base, ou você vai passar o protetor em coloantes, o que você deve fazer? Qual é o passo? Primeiro, ó, a gente só pararia nesse passo aqui da gruma. Faria primeiro a limpeza, assim, ao extremo. Depois, bastante hidratação. E aí que entra o protetor solar, tá? Mas aí entra o protetor solar em colo. Vamos supor que você vai fazer uma maquiagem usando protetor solar com base. Então, nesse passo aqui, você ainda não vai aplicar o protetor. Porque você vai parar no hidratante, vai aplicar o primer e depois o protetor com base, tá bom? Mas a ordem, geralmente, é limpar, hidratar e protetor solar. Aí, se for protetor com base, limpar, hidratar, primer e protetor solar com base. Agora, gente, vai entrar o primer. Vou usar esse daqui da Ana Paula Marçal. Ana Paula Marçal. Eu estou sentindo que estou falando tudo errado hoje. Novidade, né, Tassiane? O que que o primer faz, gente? Ajuda muito mais a maquiagem dourar. Dourar. Ajuda muito mais a maquiagem dourar. Acertou, miserável. E fecha a nossa pele, os nossos poros, para criar uma camada para receber essa base, essa maquiagem, tá? Então, gente, o primer vai ajudar a fixar bastante a sua maquiagem. Não deixa de usar ele, tá? Você usa nos pontos onde você tem os poros abertos, ou seja, aqueles furinhos na sua pele. Aplicando com batidinhas, ele adere muito melhor e dá um resultado melhor na pele, tá bom? Eu geralmente não aplico assim, porque sempre faço as forças correndo. Mas, ó, gente, tem uma obra aqui que só por Deus, só por Deus. Faz de conta que vocês não estão ouvindo essa bateção aí. Ó, batidinhas onde eu tenho os poros abertos, preço para entrar mais na minha pele, fechar os poros, deixar a pele lisinha, para receber qualquer produto, e também para proteger os nossos poros, né? Fechando os poros não agrede tanto a pele e a maquiagem. Feito isso, ó, pele toda ok agora, o que a gente faz? Vem com uns produtos maravilhosos para fazer os milagres da nossa pele. Base, corretivo e tudo mais. Mas, primeiramente, quero mostrar para vocês como que faz a camuflagem da nossa pele. Camuflagem de olheira, qualquer manchinha assim que te incomoda, tá bom? A gente poderia vir direto com a base, eu poderia, não me incomoda, só depois tampar o que me incomoda aqui no meu rosto. Mas, para fazer uma camuflagem quem tem muita olheira ou muita mancha, o interessante é vir com o corretivo antes da base, tá? Então, deixa eu explicar para vocês como que funciona. Para você tampar qualquer tipo de mancha na sua olheira ou de espinha, ou até mesmo melasma, você tem que usar um produto do seu tom de pele exato, ou até um pouquinho mais escuro. Porque aí esse produto vai esconder tudo, tudo de imperfeito, qualquer manchinha que você tiver na pele. Se você usar um mais claro, ele vai mudar de cor, a sua mancha vai mudar de cor, ou para o mais forte ou vai acinzentar, não faça isso. Tem que usar no seu tom de pele, ou então usar um pouquinho mais escuro. Eu vou usar o da Maquie, eu vou usar o tom cacau misturado com vanila, vou usar na minha olheira, uma pincelada em um, uma pincelada no outro. E vou passar aqui na região da minha olheira, que é onde me incomoda. Olha, vocês já conseguem ver que na hora que eu passo o pincel, já começa a dar uma tampada. Olha só, já começa a disfarçar, passar no queijo também, que me incomoda a manchinha aqui. Então, gente, o corretivo antes no seu tom de pele, ou mais escuro, para tampar qualquer imperfeição. Vem com a esponjinha para dar batidinha, e para tirar o excesso de produto, e também deixar mais natural. Já sou outra pessoa desse lado, olha. Agora, olha, é surreal, né, gente? Então, o tom da nossa pele é sempre o melhor para tampar com qualquer imperfeição, tá? Ou, como eu disse, um pouquinho mais escuro. Agora nós vamos usar a base. Se você gosta de uma pele mais natural, eu te indico sempre bases mais leves, mais fluidas. Por exemplo, eu vou usar essa daqui, da Luiz Ansi, que ela é fluida, bem liquidazinha, então ela fica com um aspecto de mais natural na pele. Mas se você quiser usar uma base mais grossa, mais pesada, eu te indico você aplicar com o pincel primeiro, e depois tirar o excesso com a esponjinha. Essa daqui da Luiz Ansi, como ela é bem liquidazinha, eu vou usar ela diretamente na minha pele, e depois eu vou tirar, eu vou espalhá-la com a esponjinha. A minha cor dessa base é B1. Já mostrei pra vocês no Instagram o quanto eu apaixonei nela, né? Olha, agora vem com a esponjinha, espalha essa base no meu rosto todo. Eu sempre gosto de aplicar com a esponjinha, porque ela vai assentando a base na nossa pele, sabe? Ela já vai deixando natural e bem aplicadinha, bem espalhada, mas não tem nenhum problema se você gosta de usar com o pincel. Eu indico pra vocês o pincel Kabuki, eu adoro pincel Kabuki pra aplicar a base, tá? Não esquece de passar no pescoço, pelo amor de Deus. Olha, a base aplicada, tudo ok, vocês conseguem perceber que essa daqui é mais leve. Olha, ela deu cobertura pra minha pele, mas não exagerada, ó. Tá bem natural. E agora o que eu faço? Eu quero cobrir mais ainda a minha olheira, mas se você achar que tá ok suas manchas, você não precisa cobrir mais nada. Se você quiser vir só com o corretivo pra iluminar, pode, mas agora eu quero dar uma cobertura a mais, eu vou usar o corretivo só Vanilla, da Maquiei agora, e aplico na região da minha olheira, descendo, ó. Por que descendo? Se você fizer, você fizer isso aqui, ó, só na olheira, o relevo que você tem na olheira ainda vai continuar lá. Então você tem que fazer tipo um triângulo invertido abaixo da sua olheira, ó. É como se fosse uma mágica isso daqui. Você descendo com o corretivo até aqui, o relevo disfarça, assim, quase 100%. Então você nunca aplica o corretivo só lá dentro da sua olheira, tá? Agora, olha só, estou com fantasminha, né, super branca, sem contorno nenhum. Vamos devolver esse contorno pra minha pele. Sim, agora eu vou usar o corretivo Ebony, da Maquiei também. E vamos lá, gente, como funciona o contorno. Já tem vídeo aqui no canal mostrando pra vocês direitinho, mas eu vou explicar de novo. Nós que somos branquinhas, geralmente, é bom você usar um corretivo com um fundo um pouco mais acinzentado. Tanto corretivo, quanto pó de contorno mesmo. Pra morena, a gente indica sempre usar corretivos com tons mais quentes, marrons mais abertos, porque aí dá um efeito mais bonito de contorno, tá bom? Então, ó, vou pegar aqui com um pincelzinho de cerdas naturais para espalhar esse contorno, ó, assim, bem em cima, ó, quando a gente faz assim, dá um fundinho. Então eu faço acima desse fundinho o meu contorno. Cuidado pra não clicar muito abaixo, pra não fazer o seu rosto cair. Testa também um pouquinho. E nariz, eu gosto de fazer com contorno em creme. Agora eu pego um pincel e espalho todo esse contorno. Eu gosto muito de espalhar com pincel, prefiro com pincel do que com a esponjinha. Eu espalho com pincel e depois dou o acabamento com a esponja, porque o pincel tira melhor as marcações. Agora eu esfumo com a esponjinha. Prontinho! Agora anota essa dica aí, pelo amor de Deus, o que vai fazer a sua maquiagem durar? Selar todos esses produtos cremosos que eu passei na minha pele. É isso que vai fazer a sua maquiagem durar. sem medo e sem dó. Vai ser selar com pó solto, gente. Pelo amor de Deus, não façam maquiagem sem selar. Não existe isso. Você vai sair, com 5 minutos a sua maquiagem vai começar a derreter, tá bom? Porque foram produtos bem cremosos que nós passamos na nossa pele. Então nós temos que selar esse produto pra ele não sair, tá bom? Eu vou usar o pozinho da Luizance, o translúcido glow. E o que eu vou fazer? Eu vou selar em todos os pontos do meu rosto, tirando onde eu passei o contorno. Pega uma esponjinha de pó, isso faz o pó fixar muito mais essas esponjinhas do que a esponjinha de base, tá? E começa aplicando, ó, e fixando essa esponjinha na minha pele pra esse produto grudar na minha pele mesmo. Feito isso, o que eu faço agora? Eu deixo esse pó agir na minha pele, porque como as Kardashians sempre fazem, isso daqui vai assar, esse pó vai assar na nossa pele. Depois de um tempinho, nós vamos tirar só o que ele não absorveu, só o que a nossa pele não absorveu. Por exemplo, eu deixo isso aqui agindo um minutinho na minha pele e depois eu tiro tudo, que é o que vai fazer a minha maquiagem durar bastante, tá? Então vamos deixar aqui um minutinho, já já volto. Pronto, gente, ó, agiu na minha pele, agora o que eu vou fazer? Limpar tudo isso. Mas, uma outra super dica pra vocês. Pra não acontecer de você ficar igual um fantasma na foto desse pó estourar em flash, você vai varrer esse pó solto com o pó compacto no seu tom de pele. Você faz isso só se você quiser, não é regra, mas ajuda demais, tá? Eu vou usar o pó PC02 da Ruby Rose, ele é um pouquinho mais escuro que a minha pele, então isso vai ajudar mais ainda a não estourar no flash. Pega um pincelzão grandão de pó e varro tudo, ó. Pega o produto e varro. Pega e varro. Ó, isso vai ajudar muito. E você tem que esfumar esse produto, varrer o máximo que você conseguir. Porque se ficar qualquer produto aqui... Essa minha luz tá oscilando, essa luz tá horrível, gente. Desculpa isso aí. Se você deixar qualquer produto acumulado aqui na sua pele e não varrer direito, na hora da foto vai aparecer lá ele marcado direitinho, tá bom? Então varre tudo, tudo. Pode passar com esse pó compacto em cima do contorno também, não tem problema nenhum. Corre menos risco de manchar na hora que for passar o outro produto pro contorno. Pronto, ó, varre tudo. Nem parece que tinha que ter tanto produto aqui na minha cara, né? Agora, qual que é o próximo passo? Selar esse contorno que a gente fez, porque nós já selamos o restante do nosso rosto, né? Então vamos lá. Como que eu vou selar esse produto? Pega um pincel chanfrado, olha só. Pincel chanfrado são os melhores pra fazer contorno. Vou usar o contorninho da Boca Rosa, esses dois tons, porque são os tons mais frios, então pra minha pele é melhor esses tons, como eu expliquei pra vocês. Uma pincelada de um no outro, no outro, e ó, vem com o pincel bem em cima do contorno que eu fiz, em creme. E vem subindo aqui pra testa, pra ficar mais harmônico. Aí eu faço aqui também o contorno nu, na minha papadinha. Eu prefiro fazer com contorno em pó, que fica menos marcado. E agora vamos para o nariz, gente. Olha só, esse nariz tá sem contorno nenhum, nenhum. Eu vou dar uma outra dica maravilhosa pra vocês, que é de pincel. O M125 da Macrylan. Olha isso, gente, que perfeito. Pra fazer contorno, esse pincel é o melhor. Aí eu pego um pouquinho aqui do produto, da Boca Rosa, igual eu mostrei pra vocês, e vou tirar todo o excesso possível, batendo, e soprano, pra não ter quase nada mesmo. E vou fazer o contorno no meu nariz. Quanto mais fina a linha do contorno no seu nariz, entre uma e outra, mais fino o seu nariz fica, tá? E agora o passo muito importante, você tem que fechar esse contorno aqui, pra você ficar com o nariz arrebitadinho. E agora eu tiro todo o excesso na minha mão, e esfumo bastante esse contorno. Pronto, ó. Agora pra dar um ar de saúde, vocês conseguem ver que, tipo assim, minha pele tá contornada e tal, tudo ok, mas aqui no centro, ó, tá tudo muito assim, sem sentido. Minha pele não tá tão bonita, por quê? Agora vai entrar a nossa saúde, a nossa vida aqui, que é o blush. Eu vou usar hoje o blush Gentle da MAC, e eu vou usar nas minhas maçãs, que é onde vai dar, assim, mais ar de saúde, e no meu queixo. Pego com um pincelzinho e faço assim, ó. Onde subir, é onde eu vou aplicar meu blush. Ó, vai aplicando assim, pra quando você aplicar o pincel, não dar aquela pincelada. Chinelada, quer dizer, não der aquela chinelada. Olha só, como que já muda. E aqui também, no queixo. Agora, se eu igual a uma palhacinha, eu venho de novo, com o nosso aliado, que é o pincel de pó, e esfumo isso tudo aqui, pra tirar qualquer marcação. Pronto, ó, e qualquer marcação que tiver agora de blush, a gente tira com um outro produto, que a gente não vive sem, que é o quê? É o quê? E iluminador, gente, eu vou usar o Golden, da Bruna Tavares. Que maravilhoso. Vem com um pincelzinho, assim, de esfumar, é o que eu mais gosto, pra aplicar iluminador. Ó, pincelzinho de esfumar. E aplico agora, pra tirar qualquer marcação que tiver, do meu blush, e do meu contorno. Aplico em cima dos dois, ó. E agora, pra finalizar o contorno do nariz, não tem como você não finalizar com iluminador, que é o que afina mais ainda. Faço um ponto de exclamação, na pontinha do meu nariz, e aqui um tracinho bem fininho. Vem dizer, pele pronta agora, e agora o principal, de novo, pra finalizar essa maquiagem, produtinho que eu usei lá no início, que é a Bruma fixadora. Gente, qual que é o papel da Bruma aqui? Principalmente pra fixar e tirar o aspecto de pó. Ó, olhando assim, a minha pele tá natural, mas se eu chegar de pertinho, vocês vão ver que dá pra ver que eu tô de maquiagem. Olha só. Então, essa Bruma vai te ajudar a tirar agora o aspecto de pó, vai deixar a pele mais leve, e vai ajudar a fixar muito mais a sua maquiagem. Então, não tenha medo de aplicar agora esse tanto de produto na pele, achando que sua maquiagem vai derreter, porque não vai. O segredo é aplicar, e deixar secar naturalmente, não fazer nada, tá? Só aplica, e fica quietinha. Pronto, gente, ó, deixei a Bruma secar, e está prontíssima a nossa pele. Isso aqui, gente, dura assim, o tempo inteiro, o dia inteiro. É, pra quem tem a pele extremamente oleosa, se for pra uma festa, algum evento, eu só indico levar um pãozinho compacto na bolsa, e um pincelzinho, e se você sentir qualquer oleosidade, você pega o pó com o pincel, e faz assim, ó, só dá uma batidinha assim, com o pincel, que já sela de novo essa pele, mas com muito cuidado, pra você não tirar a maquiagem que está por baixo, tá? Mas também, em vários casos, nem precisa fazer isso, porque ajuda de, esses passos ajudam demais, demais, pra, é, ajudam demais, pra maquiagem fixar, tá? Então, vocês podem ficar tranquilas, que sua maquiagem vai durar a noite inteira, o dia inteiro, e eu espero demais, que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? E me contem lá no meu Instagram, arrobatacianemiranda, se vocês reproduziram essa pele, se deu certo, tá? Me conta o que vocês acharam, se tá fixando mais, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, e um beijo, e até o próximo vídeo. Tchau!